Olá, amigos, muito bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Ao longo desta edição, nós vamos falar sobre a crise dos fertilizantes, problema que ainda preocupa o agronegócio brasileiro. Destaque também para a preocupação com os custos de produção do milho no estado do Mato Grosso. Vamos trazer a previsão do tempo, atualizar os indicadores agrícolas e também trazer os destaques do portal AgroLink. Acessando o nosso site, você vai saber que os preços do algodão seguem em alta no país. Mesmo assim, os valores da pluma para exportação estão acima dos registrados no mercado doméstico. No arroz, os preços do grão estão em queda. Incerteza sobre o mercado nacional de arroz em casca nos próximos meses mantém os compradores afastados. No Tocantins, o estado deve superar 6 milhões de toneladas de grãos. As condições climáticas são favoráveis para a safra 21-22. O café também ocupa a quarta posição em geração de receita. A receita bruta da espécie arábica ultrapassa os 29 bilhões de reais e o Conilon alcançou 9 bi ao longo deste ano. Na cana, a moagem já ultrapassou a casa de 516 milhões de toneladas. Estes alguns dos destaques do portal AgroLink. Aqui, acessando o nosso site, você fica por dentro de notícias, reportagens, artigos e também orientações para você obter o melhor da sua produção rural. Também em agrolink.com.br você pode conferir o maior banco fitossanitário para consultar ações para manejar de maneira correta a sua produção agrícola. Portanto, acesse o nosso site, seja um colaborador e receba diariamente as notícias do agronegócio. Nós abrimos esta edição, como eu havia mencionado anteriormente, dando destaque para os custos de produção do milho no estado do Mato Grosso. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, apontou uma nova alta nos custos de produção do milho. E a repórter Aline Meladete nos traz mais detalhes. Muito bom dia. Oi, Rivas. Bom dia. Falando hoje sobre os custos de produção do milho, a alta dos preços dos fertilizantes já impacta diretamente na cadeia produtiva no Mato Grosso. Conforme dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o custeio para o produtor registrou alta de mais de 3% no mês de outubro, uma vez que os preços dos fertilizantes subiram quase 5%, apresentando maior reajuste entre os insumos. Essa valorização dos fertilizantes foi impulsionada em função da baixa disponibilidade do insumo no mercado mundial, atrelada também à valorização do dólar. Com isso, o IMEA aponta a décima alta consecutiva no custeio para a safra 2021-2022, no Mato Grosso. Por hectare, o agricultor está desembolsando mais de R$ 2.200. Rivas. Muito obrigado pelas informações. Já que nós falamos sobre os custos de produção, um dos principais elementos que impactam nestes custos são justamente os fertilizantes. E para atualizarmos este cenário, eu converso agora com o diretor técnico adjunto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Reginaldo Minaré. Inicialmente, diretor, como o agro brasileiro está enfrentando esta alta nos preços dos fertilizantes? A agropecuária acompanha o momento de crise com certa preocupação e busca administrar os impactos da melhor forma. Muitos estão buscando racionalizar o uso de fertilizantes na próxima safra, fazendo análise dos solos, obtendo orientação de técnicos da área, mantendo o diálogo frequente com os fornecedores para conseguir planejar melhor e também se atentando às redações dos contratos. Tudo isso é importante. Sim. Agora, diretor, quais medidas estão sendo tomadas para sanar este problema? Não é um problema que se possa resolver no curto prazo. A crise precisa ser administrada, buscando identificar as alternativas possíveis e exercitando ao máximo os canais diplomáticos para negociação. Recentemente, a ministra Tereza Cristina se reuniu com autoridades e empresários russos e a ela foi garantido que os contratos de fornecimento de fertilizantes seriam cumpridos e que o fornecimento poderia até ser ampliado. É um exemplo de que o diálogo, a negociação e a colaboração produzem bons resultados. Porém, é uma situação que exigirá das autoridades e empresários brasileiros um esforço no sentido de realizar ações estruturantes para médio e longo prazo, como reduzir a dependência do país da importação de insumos agrícolas básicos. O Congresso Nacional daria uma enorme contribuição aprovando projetos com potencial para o aprimoramento do arcabouço legal, pavimentando o caminho normativo para atrair investimentos e melhorar a oferta e a produção de fertilizantes e defensivos também, químicos e biológicos. Tramitam na Câmara dos Deputados três projetos que consideramos prioritários. O projeto 658 de 2021, que dispõe sobre a produção de bioinsumos. O projeto 3507 de 2021, que institui o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. E o projeto 6299, que reforma o marco regulatório dos pesticidas no Brasil. A aprovação dos projetos seria um ganho enorme para a agropecuária. Diretor, a produção de grãos do país pode ser comprometida? Não trabalhamos com este cenário de comprometimento da produção. A crise dos insumos não decorre da falta de matéria-prima para a produção dos insumos, e sim de efeitos colaterais de crises em outros setores, como a energia, gás e a logística. A safra deste ano já deverá ser a safra mais cara do século. Isso é fato. Os preços dos insumos estão elevados. Dados do Campo Futuro da CNA mostram que, de janeiro a outubro de 2021, o preço médio do fertilizante nitrogenado acumulou alta de 128%. O potássio de 176%, o fosfato de 88% e o herbicida glifosato, que é muito utilizado na agricultura brasileira, aumentou 153%. Tudo isso criou uma inflação de custos que refletem nos preços dos alimentos, o que não é bom para ninguém. Esta entrevista com o Reginaldo Minaré, diretor técnico adjunto da CNA. E agora vamos virar a pauta aqui no AgroLink News. Previsão do tempo chegando nesta manhã de quinta-feira. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Então, vamos fazer uma previsão um pouco mais específica hoje. Isso por conta do desenvolvimento daquele ciclone no sul do país. Bom, devo esclarecer para os nossos amigos ouvintes que um ciclone nada mais é do que uma região de baixa pressão. Mas dependendo da intensidade da área de atuação dessa baixa pressão, podemos ter eventos de tempo adverso associados. E é o que as projeções estão mostrando para esta quinta-feira. Inicialmente, o sistema começou a tomar forma nos departamentos ao norte da Argentina, provocando eventos de tempo severo ainda na madrugada desta quinta e avançando para o oeste do Uruguai e Campanha Gaúcha nesta manhã. No decorrer da manhã até o início da tarde, as chuvas avançam pela metade sul do Rio Grande do Sul. Algumas instabilidades podem surgir sob Santa Catarina e também no Mato Grosso do Sul. Um fator que está contribuindo para a formação de tempestades é o forte suporte de ar quente e úmido da região amazônica carregado pelos jatos de baixos níveis, aquela corrente de ventos em 1.500 metros de altitude soprando de noroeste. Durante o final da tarde e início de noite, o centro de baixa pressão chega no oceano e o ramo das chuvas associados à frente fria que surge junto com o ciclone avança de forma rápida sobre o estado do Rio Grande do Sul. Isso pode nos indicar pelo menos dois fenômenos de tempo adverso, que são a possibilidade de ventos muito intensos e a formação de linhas de instabilidade, que vão passar rapidamente por Santa Catarina na madrugada de quinta para sexta, ocasionando eventuais transtornos. Pela manhã de sexta-feira avança para o estado do Paraná e até o período da tarde chega em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Sul de Minas. Essas chuvas vão ocorrer de forma rápida na forma de tempestades, com muita atividade de raios, granizo, vendavais, mas os maiores acumulados ficam na casa dos 50 milímetros no noroeste do Rio Grande do Sul, o que não é muito, já que estamos passando por vários dias sem chuva neste mês de novembro sobre o estado. Amanhã voltamos com novas informações sobre esta previsão e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta. Muito obrigado pelas informações, reforçando que em agrolink.com.br você pode conferir a previsão do tempo detalhada para cada região do país. Antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos falar sobre os cuidados na lavoura. Isso porque foi inaugurada em Brasília, a estação quarentenária. Com ela, se espera a redução de pragas no país inteiro. E quem nos conta os detalhes é o repórter Sérgio Pastor. Foi inaugurada nesta quarta-feira em Brasília a estação quarentenária, localizada na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. A estação, composta por laboratórios, irá analisar qualquer tipo de praga que possa apresentar o risco de entrar no território nacional, como insetos, ácaros, fungos, bactérias, nematóides, plantas infectantes e vírus. A estação quarentenária compreende ainda três casas de vegetação e 11 laboratórios, com mais de 200 equipamentos para análises de pragas. Possui sala de caldeiras, incinerador e salas para tratamento fitossanitário, desinfecção e destruição de material quarentenário. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou da inauguração e destacou a importância da pesquisa científica para garantir um diferencial agropecuária brasileira e evitar que pragas e doenças entrem no nosso território e possam prejudicar as nossas safras. O mundo está passando por um momento de transição, já vinha, mas com a pandemia eu acho que isso se intensificou. E nós precisamos cada vez mais da ciência. Lembrar para cada dia vai ser mais necessário, cada dia ela tem que ser mais moderna, cada dia ela tem que ter mais inteligência estratégica, porque a geopolítica do mundo está mudando e nós precisamos muito de vocês antecipando o que o mundo está vendo e o que o mundo está fazendo nessa agricultura sustentável. Cerca de 500 pragas quarentenárias oficialmente reconhecidas como ausentes no território brasileiro. A priorização das pragas quarentenárias feita pelo Ministério é importante porque permite desenvolver um trabalho mais específico para evitar a sua entrada no Brasil ou na adoção de medidas para a sua erradicação e controle quando já identificada em alguma parte do país. De Brasília, Sérgio Pastor. Muito obrigado por estas atualizações. Vamos agora aos indicadores econômicos. Soja, saca de 60 quilos, abre quinta-feira, sendo vendida a R$ 167,00 em Cascavel, no Paraná. Em Bebedouro, São Paulo, R$ 165,00. Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 162,00, com 50 centavos. A soja sendo vendida a R$ 156,00 em Rio Verde e Goiás, R$ 155,00 em Pedro Afonso, no Tocantins. Já em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, maior indicador, R$ 169,00. Assim, nós vamos ficando por aqui, atualizando os indicadores da soja e amanhã nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho